Opa, prontinho meus amigos, cá estamos mais uma vez, espero que para sofrer menos hoje do que ontem no Resident Evil Village Mas vamos lá, a gente tem um castelo todo para explorar agora Está um pouco diferente da demo essa parte, tem algumas portas que estão trancadas, que não estavam na demo A gente entrou por um lado diferente também, então provavelmente a gente não tem que fazer a mesma coisa que a gente teve que fazer na demo Para que a salvação possa adivinhar, o que? Ah, não consegui ler, droga Oh, shit Fuck Ow Nossa, velho Mãe, eu trouxe uma presa fresca Que gentileza fez Uau É agora, vamos dar uma olhada Ah, ora ora Ethan Winters Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho Vejamos se você é mesmo especial O cara já está sangrando, velho, nem precisava fazer isso Caraca, ela é muito grande, velho Caralho, mano Mano, por que todo mundo tem que me furar, velho? Que agonia Mano, olha isso, cara Ah 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 Que pariu Ah Mano Como que esse cara consegue se mexer ainda, velho? Ele está aqui agora É, os cabelos também ficaram melhor Com a mexida que eu dei no gráfico Deve manter a pequena Rosie dos seus aposentos Não acha? Dimitresco? A própria Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre E por falar em olhar Quer fazer umas compras? Ah, vem Ah, é só correr Ah, o raso na mão dele curou? Como assim? Fudeu, fudeu, fudeu É aqui, né? Aqui não tem nada, não tem nenhum índio Será que aqui ela consegue ver a gente Se a gente se apressar? Porque na demo não dava Mas de qualquer forma Ela não vê a gente, beleza Ah Caralho Ah, me deixou no vermelho? Cara, como é que esses bichos estão vivos, mano? What the fuck? Oi, no chão Véio Missão imortal, cara Não Nossa Eita What the fuck? FPS foi lá embaixo Onde está eu? Ah 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 Você não pode me dar uma espécie de armadura! Você está morto! Você está morto! Morreu! Eita Torço de cristal Caraca, velho Matamos uma das filhas Vamos dar um passinho É, eu tô aqui, ó Tô aqui, tá Run, 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 run Ai Caramba, não tem como fugir dela, não A mãe chamou de sítio, mas eu achei gostoso Run Era aqui? Putera ali, mano Vai Ela não vai gostar nem um pouco De eu ficar quebrando todas as coisas na casa dela, né Eu tenho essa leve impressão O que você fez com a minha filha? Oh Parece que ela sabe Ah Isso é sangue ou isso é vinho? Isso é sangue, mano Essa música não ajuda também Opa Que merda Vai sair Sai logo Maldito Opa Peguei tudo Peguei tudo Oh Uma chave. Por que ele está em meu castelo e já está causando dificuldades pras minhas filhas quando eu o encontrar? Não, mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Que citânia a cerimônia. Esse homem vai pagar pelo que fez. Ok. Ela quer pegar a gente. Imputecemos a gostosona. Não é a toa, a gente matou a filha dela. Acho que ela deve estar meio nervosa. Aí está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura. Você entra na minha casa. Põe suas mãos imundas nas minhas filhas. E ainda tenta roubar minha propriedade. Se atreve. Caraca! Descanse enquanto puder. Porque eu vou te caçar e acabar com você! O que? O que? Pode vir. Vem com tudo. Pode vir. Cacete, velho. Ela atravessou o chão com a nossa cara, velho. Essa música parece que vai aparecer em qualquer momento, velho. Oh, shit! Tá, fudeu. Como é que eu vou atirar nela sem mão? Você vai ver o que ganha quando tu sai, cara de mim. Ok. Mão decepada. Abre, porra. Máscara da tristeza. Cacete! Cacete! Cuidado! Cacete! Cacete! Máscara da tristeza. Cacete! Deus doido! Não adianta fugir de mim! Cola a mão aí e taca o álcoolzinho, velho. Ele vai consertar de novo, amor. Isso aí, encaixa que nem lego essa porra, vai. Ai, caralho. É muito ridículo esse bagulho dele. Ele tira o voo e bota de novo. Olha o que já é o poder da cura. Ótimo. Até a roupa consertou com gel. Cadê ela? Ela tá aqui. Ela tá aqui. Beleza, passei. Bora. Aqui. Abre, 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 abre. Eu tô ouvindo ela. Ah, droga. Ai, cacete. Cadê? Como é que eu faço? Não. Não, eu quero quebrar o vidro para poder matar você. Não, não é assim. Aqui? Aí. Uh, já era. Inferno. Capeta. Peraí, mas tem inseto ali, dali? Ah, sumiu. Uh. Olha o Dimitrescu. Caraca, como ela era. Ela já era alta. Deixe suar os cinco sinos dessa câmara. Vou voltar lá em cima de novo. Talvez em cima eu consiga ver. Ali. Uou É bem divertido Essa parte de explorar O castelo Você poder Andar pra todas as direções É bem legal É legal Olha isso Meu Deus Dá pra abrir com um golpe potente Eu ia colocar a mina Ele morreu com a mina na cara Ai, maldito Não, é mentira Você vai ver A era Você não vai escapar Você é minha presa Minha Morre Capeta Bruxa doida Caraca, tinha um monte de dinamite aqui Eu nem vi Ouvi que há algo chamado A Daga das Flores da Morte Em algum lugar deste castelo Parece ser uma antiguidade Da Idade Média Que foi revestida Por uma mistura de venenos De todo o continente Dizem que foi criada Para matar demônios e monstros Fascinante Conseguimos Conseguimos Resident Evil É um verdadeiro labirinto Nesse vai e volta Bugamente Eita Eu esqueci o que eu tinha feito Memórias Minha memória me traiu Olha só O dilema Mas sim Conquistamos aí A quest Voltamos de volta Ao caminho Para A progressão do jogo E só pra avisar gente Eu estou jogando no insano Que é o modo mais difícil do jogo Portanto os bichos Aguentam muito tiro E a gente toma muito dano E tem bastante bicho Espalhado em tudo quanto é canto Mas está divertido Está legal Estou gostando bastante do jogo Oh Fuzil Agora o bagulho ficou louco Bom Eu fiquei um pouco mais tranquilo Depois que eu vi Que teve mais gente Que Que sofreu com isso também What the fuck É pra eu matar Essas coisas Oi caralho Que susto A porra Que susto Caralho Que susto Meu coração Caraca Pulei agora Ai Sai Demônio Máscara da ira Eu devo conseguir dar no perto Nisso Mano Olha o tanto The fuck Que susto Essas porra dão medo Quero ficar aqui não Deixa eu criar umas munição de pistola O cagaço é apenas Parte da diversão Máscara da ira E ela tá vindo Não tem pra onde fugir Não, não, não Sai Capeta Não, você não vai entrar aqui não Não entra não Caramba, que bundão Isso, vai embora A gente finalmente saiu Saiu não, né Foi pra outra parte do castelo GG, GG, Daniel Ah, uma adaga Faca especial Você está com tudo Nossa Minha nossa Não, a faca Ela ganhou asa What the fuck A porra What the fuck Holy shit Holy shit Porra Agora aparece de fora Combina cá de dentro É, agora aparece de fora Combina cá de dentro Ah Só que eu não tenho muita bala não Você é um homem de sorte E não Além de Você é a única pessoa Que pena que vai pagar Isso com a vida Ah É mó ruim pra ver, mano Não adianta Emba Desista logo Sua filha É Eita Porra Morreu Andei Não Não morre, velho Onde Onde é que está a faca A faca caiu Ah Ela quebrou Ah Eu Preciso Da tua carne Ah 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 E agora? Eita porra! Hora de morrer! Eu vou te devorar pedaço por pedaço! Ai! Ah! Desgraça! Ah! Demônio! Morreu! Eita porra! Eita porra! Como que ele aguentou essa queda? A faca! A faca! Enfia a faca nela! Cadê a faca? Maldito! Ah! 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 Mano! Mas eu gastei munição nisso! Dimitrescu de cristal! Que treta! Conquista! Que treta! Realmente foi uma treta. Acabamos com a gostosa. O que é isso? Bateria? Eu vou querer ir fora desse lugar. Frasco sujo. A noite se erguem asas negras. Nós fazemos o sacrifício. E aguardamos a luz. Na vida e na morte. A luz da meia noite se erguem asas negras. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte. Glória a mãe Miranda. E aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo. O que está rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta para os sábios. Você me vê. E eu ainda não encontrei a Rose. Para onde a mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais. Ou talvez quase tarde demais. A criança será sacrificada. Vida por vida. Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê. Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho que segue. Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar minha filha. Só é um enigma se você não souber a resposta. Isso é familiar. É, é o símbolo da Umbrella. É o símbolo da Umbrella, meus amigos. Tá vendo ali? Ó, a Umbrella ali. Altar. Opa! Aí está você. Imaginei que fosse aparecer. Fiz tudo aquilo à toa. Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor. Não sei se tem valor, mas... Agora, você tem sua filha nas suas mãos. O que disse? Que tal dar uma olhada? Você tá de zoeira. Não. Rosemary Winters, cabeça! Parece que é a cabeça dela dentro do prático. Não, não diga mais nada! Holy shit! Isso é impossível! Não pode ser! A essência de sua filha continua intacta. Os poderes dela são extraordinários. Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Eu tenho uma casa com uma chamina vermelha no lado oeste do vilarejo. Vá atrás do homem que mora lá. Então continuaremos nossa conversa. Para de me enrolar e vai direto ao puto! Você não precisa confiar em mim. Mas você tem alguma opção melhor? Cacete, velho! Você é quem sabe. Afinal, o cliente tem sempre... Razão. Você vai pagar se eu descobrir que mentiu. Palhaço idiota! Realmente ela tinha um corpo... Ela tinha um corpo... Bem interessante. Né? Ela tinha... Diversos atributos. Ela deu uma bela estátua. Vamos vender. Ah, Lady Dimitrescu. Bela até na morte. Aquela cinturinha. É isso aí. Eu concordo com você. Eu concordo. Ai, ai. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você.